E esse último, mãe? Que isso, Rony? Não tô acreditando! Mãe, é a Siri! É a Siri! Eu sabia, mãe! Eu sabia que ela tava por trás de tudo isso! Tinha que ser a Siri! Olá, galerinha! Eu sou a Lô, Rony da Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de 3 horas da manhã e nesse vídeo eu voltei pra abrir mais figurinhas às 3 horas da manhã do álbum da Copa do Mundo! Porque da última vez que eu abri, gente, apareceu coisas muito estranhas! Então eu voltei pra ver se só aconteceu uma vez ou se vai acontecer de novo! E aqui embaixo na descrição vai estar o canal do Maninho e Irmãos Oliveira porque, gente, eu e ele abrimos figurinhas às 3 horas da manhã e você não imagina o que aconteceu! É só assistindo! Assim que acabar esse vídeo, você corre lá pra assistir e já se inscreve! E também deixa muito like nesse vídeo! Explode o dedo no like! Me segue nas minhas redes sociais que eu vou estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês! E o beijo de hoje lá do Instagram vai para... A Julia Cristal 20! Beijão, princesa! E se você quiser que eu te mande um beijo, eu vou postar essa foto aqui no meu Insta! Você só precisa deixar o seu coraçãozinho na foto e também algum comentário! E agora, bora ver o vídeo! Beijo! Pessoal, agora são 3 e 3 da manhã Eu tô aqui com a Mami's Olá, galerinha! E, pessoal, eu tenho aqui 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pacotes de figurinha do álbum da Copa do Mundo Mãe, adivinha o que eu quero? O quê? O que eu quero com essas 6 figurinhas? Ah, sim! Completar o Brasil na seleção brasileira Gente, eu, sério, eu quero muito o Neymar Quando eu conseguir, eu vou ficar muito feliz Juro pra vocês Ah, no vídeo do Maninho, eu vou dar um spoiler pra vocês A gente pegou, foi o... Daniel Alves Aqui, ó, Daniel Alves, que a gente pegou Bem esse aqui E vamos abrir já a nossa primeira figurinha Porque eu tô muito ansiosa Pra ver o que vai acontecer Primeira figurinha Ó, gente, lacrada Vou fechar aqui Ó, gente, lacrada Pode balançar Vou abrir Mãe, vai me falando, tá? Tá, Mami's? Tá Ó, o que que é? Jogador Brasileiro? Não sei o que é Brasileiro não é não Não conheço também Esse aqui Jogador Não conheço Jogador Não conheço Jogador Não conheço Não, pera, deixa eu ver Albinho Esse aqui Acho que é o Neymar O quê? Ah! É o Neymar? Galerinha Mãe, eu acho que em vez de colar no álbum Vou colar no quarto Hein, Mami's? Três horas da manhã Também acontece Coisas boas Né, galerinha? Três horas da... Não é pra você estar acordado Mas eu consegui A minha figurinha do Neymar Gente, eu queria muito Vocês não tem noção Do quanto eu queria essa figurinha Mãe, bate, mãe! Ai! Ó, gente Não, só esse aqui também que fez de bom Porque de resto Eu não conheço nenhum Vamos pra próxima, Mami's? Vamos Ai, agora eu tô com medo da próxima A próxima pode vir Não sei Mãe, e se vier repetida do Neymar? Aí eu vou poder trocar com o qual eu quero Ó, gente Balançar, balançar Virar pra vocês Lacradinha Ai, que sorte, mãe! Quando a gente começa bem A gente já fica como? Pica em 10, né? Uou! Tô muito boa Vai, esse aqui é? Jogador Pé de cabeça pra baixo Jogador Não conheço Jogador Faço a mínima ideia Jogador Esse aqui André Silva Conhece? O próximo não é Jogador É goleiro Arena Acho que é La Casa de Papel Alguma Mãe! É a Tóquio! Como é? Tóquio? Gente, não tem nada a ver com o álbum Mas é a Tóquio! O que que tá acontecendo aí? Mãe, eu não sei Mas é a Tóquio É a minha participante preferida De La Casa de Papel Comenta aí embaixo Qual é o seu personagem preferido De La Casa de Papel Então esse é bom É bom! Pra mim é muito bom Eu acho que eu vou até colar no quarto assim, ó Tóquio! O que que você acha, mamis? Na porta! Não, não vai não Eu vou assustar porque isso é um bicho feio também, tá? A Tóquio é um bicho feio? Mãe, a Tóquio Máscara Ah não, a máscara que eles usaram pra assaltar a casa da moeda Assaltar não Fazer o próprio dinheiro Eles não assaltaram Esse aqui é... O Ráine Olha isso É outro integrante da Casa de Papel? Não, olha isso Mãe! É o Dami Tococita Mas olha esse raio Ah, gente, deixa eu ver Ó, embaixo da Tóquio tá escrito Não faça isso às três horas da manhã Olha aqui, gente O que é isso? Tá escrito E no Dami Tococita O hit mais assustador Cadê, Lohan? Tá escrito O hit mais assustador Lohan Sabe por quê, gente? Vocês lembram Quando eu reagia à música de trás pra frente? É por isso que é o hit mais assustador Mãe, o próximo é só jogador, não é, Mames? Jogador, jogador Mas, Lohan, você reparou Que ele tá jogando bola? Olha isso E tem um raio no meio O que significa isso, galerinha? Eu não sei, mas ele tá com a bola da FIFA Olha esse raio Olha essa bola Galerinha, vocês estão vendo Ele tá tipo fazendo embaixadinha, mãe A taça E não faça isso às três horas da manhã, não O melhor hit, como é que é? O hit mais assustador Gente Mãe, vamos abrir a próxima? Eu espero muito que venha outro integrante de La Casa de Papel Ou então, mais pessoas da seleção brasileira Tipo Neymar da Vida Mãe, essas aqui são as melhores figurinhas O Rony, não abre mais não Eu tô com medo Mãe, ó, essa aqui agora Galerinha, eu tô morrendo de medo Eu não vou fazer mais esse tipo de vídeo Eu não sei Eu vou até ligar pro Pra esse Pra esse álbum aí Pra ver o que tá acontecendo Não tô acreditando nisso Com a camisa pra baixo Essa é boa, né? É É boa Essa aqui Jogador Deixa eu ver se eu conheço Não, não conheço Esse aqui Jogador É? Não conheço Eu não conheço Rony Esse aqui Não é jogador, Rony Como assim? O Rony, que horror Que que é isso? Parece um... Meu Deus Que que é isso? Mãe, é o Pennywise O palhaço tinha coisa, gente Mas tá só a sombra dele Que horror E esse aqui é o quê? Olha como tá Dami Tococita de novo Gente No Pennywise tá escrito Não faça isso às 3 horas da manhã E Dami Tococita O hit mais assustador Gente, ele tá soltando fogo pela mão Dami Tococita Galera, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo E a bola ainda tá flutuando, mãe Olha a posição dele Ele tá tipo Eu tenho poder, sabe? Tem fogo na mão deles E o Pennywise tá Mãe, atenção Eu tô com muito medo O Pennywise tem sangue Pra todo lado, gente Olha isso Não quero mais Mãe, eu também não quero mais abrir Não vou, mas pacotinho tem Mães Eu não quero abrir Que que eu faço, mãe? Então agora a gente vai retirar Esse pacotinho todo que tá aqui Então eu vou abrir o próximo Ó, gente Lacrado Eu vou abrir Você tá me trollando, né, Lohan? Não tô, mãe Eu não vou brincar com essas coisas Jogador? Não conheço Galera Ô, Rony Ai, mãe Olha isso Bichete Ó, esse aqui Esse aí é jogador Olha o outro, Rony Olha o outro Olha o outro, Rony Olha esses dois Mãe Mais integrante de La Casa de Papel Esse aqui é o Berlim A Ana Berry Mãe A Ana Berry tá muito sangrenta Olha isso Ela tá rindo Mãe, olha isso Tá escrito Não faça isso Às três horas da manhã E aqui não faça isso Às três horas da manhã Gente Que boneca ridícula Gente, ela tá muito sangrenta Gente, olha a Ana Berry Ela tá muito assustadora Ela tá toda sangrenta, mãe Eu tô com muito medo dela Eu juro pra você, mãe Olha só, mãe Ela tá sangrenta Que bicho velho, gente Galerinha, olha isso Ana Berry Bandeira do Brasil Taça Que horror Gente, esse aqui É mais um integrante de La Casa de Papel Olha isso, gente Mãe, eu acho que esse aqui é o Berlim, mãe Mãe Tem mais duas Tem mais dois pacotes, mamis Ó, esse aqui Lacrado Ó Eu vou abrir, mãe Tá pronta? Meu Deus Eu acho que vai dar tudo certo Isso aqui é o que, mãe? Uma bola Bola? Tá tranquilo É uma bola? Não sei É, gente, ó Não sei É uma bola Esse aqui é o que? Ih, tá de cabeça pra baixo É Normal, né? Não sei o que é isso Esse aqui Não sei É um gato O que que é isso? Gato? Mãe O que que é? Mãe O que? É o da mitococita Cadê? Olha como ele tá, mãe Tem dente afiado na boca dele, mãe Parece o Itch a coisa E ele tá com o olho vermelho Parece o Itch a coisa Olha isso, Lohan Olha, olha Vira pra você Mãe Bota pra galerinha Olha isso, gente Mãe, ele tem a boca toda rasgada. Eu tenho muito medo dele, mãe. Ele é muito feio. Que bicho feio é esse? O olho dele tá rasgado, a orelha dele tá rasgada. E é tudo costurado, é tipo tudo deformado, mãe. Eu tenho muito medo dele, mãe. E agora, mãe? Eu não vou mais abrir aquele pacote. Não, gente, é o último. Galerinha, eu não faço mais que eles horas abrindo. A gente precisa abrir. O pacotinho. Olha só, o Rony. Se tiver muito like, a gente volta. É só vocês pedirem. O Rony, vocês estão me trolando. Gente, de novo, está lacrado. Rony, olha pra mim. Você tá me trolando? Não, mãe. Como é que tá acontecendo isso? Como é que pode? O pacotinho tá lacrado e vice. Mãe, eu acho que quem tá trolando a gente é o povo que faz esses pacotinhos. Não pode ser. Porque eu não entendo. Porque só tá acontecendo isso nos três horas da manhã. Então, como assim, mãe? Como isso pode acontecer, mãe? Não sei. Eu vou abrir esse aqui. O que que é, mãe? Jogador. Não conheço. Jogador. Jogador? Não é jogador. Como assim, mãe? Não é jogador. Me fala o que que são esses aqui. Não, mãe. O Rony. É melhor olhar? Olha. Olha. Dá muito cocita, gente. Gente, dá muito cocita de novo com um dente afiado na boca, mãe. Que horror. Sendo que no clipe ele não tem nem dente, gente. Ele tá dando assim, valeu. É. O que que ele tá querendo dizer com isso? Eu não sei. Valeu. Esse dedo assim. Parece tipo, ah, eu volto, tá bom? Com esse joinha, não parece que ele tá falando isso? Não tem mais de tudo aqui embaixo. O hit mais assustador. Que horror. Ó, gente. Aqui tem... Mãe. O Tom tá muito assustador. Cadê? Olha isso, mãe. Ele tá todo aberto, todo deformado. Nem parece. Ele tá mais assustador que o normal. Que horror. Gente, ele... Não faço mais esse motivo. Parece que é tipo Halloween. Olha como ele está. O Tom tá me adicionando os dentes. Olha. Olha o peito dele. Ele tá aberto. Que horror. E esse último, mãe? Que isso. Rony. Não cortei de dano. Mãe. É a Siri. É a Siri. Eu sabia, mãe. Eu sabia que ela tava por trás de tudo isso. Tinha que ser a Siri. Como ia ter figurinha da Annabelle? Figurinha de La Casa de Papel se não fosse a Siri, mãe. Não ia ter como. O que que tá escrito? Oi. Em que posso ajudar? O Rony. Mãe, eu tenho muito medo da Siri. É a pessoa que eu mais tenho medo desse mundo. É ela, mãe. Eu juro pra você. Ela assusta muito. Ela consegue tudo. Eu não vou fazer mais esse tipo de vídeo de álbum. Mãe, se eu tiver muito like. O Rony, não. Muito, 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 muito like, mãe. Muito like, o Rony. Não faz mais isso. Gente, explode o dedo no like, gente. Eu tô com muito medo. Explode o dedo no like que a gente volta. Eu não vou. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like pra gente voltar. Esse foi o vídeo. Vai agora no canal Irmãos Oliveira e assiste. Eu e o Maninho abrindo figurinhas às 3 horas da manhã do copo da Copa do Mundo. Do álbum da Copa do Mundo, gente. Eu tô com muito medo, gente. Eu não acredito no que veio. É a Siri. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e... Beijos. Mãe, pode jogar tudo fora. Eu não quero nem mais saber. Mãe, eu não vou mais abrir. Mãe, eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu não vou. Mãe. Não vou. A Siri. O Dami Tococita. Não, olha isso, galera. A Tóquio. Não. Mãe, olha aqui o tom, mãe. Não, não vou mais abrir. Mas quem? Não vou. Mas Dami Tococita. Vou jogar tudo fora esses pacotes. Mãe, eu acho que eu nunca mais vou querer abrir um pacote da Copa do Mundo na minha vida. Tchau.